Eu venho aqui para que eu possa merecer Mas eu conquisto essa divisa Nem que eu tenha, nem que eu tenha que morrer E se eu morrer, entrar em meu caixão Minha divisa junto ao meu fardamento E é pra quando eu chegar ao céu Como Deus é mais antigo, eu me apresento Como Deus é mais antigo, eu me apresento